Ministro, Presidência, Conselho e Ministro, Fidelis Leite Magalhães declara Esboço-lei criminaliza a defamação formalmente, se dá o calo à discussão Mas que não esboço-lei narrar-se e continua sem preocupação e a público Esboço-lei criminaliza a defamação no mesmo produto, se governo e o Ministério da Justiça Sem preocupação público, também considera nesse ataque a liberdade de expressão Há um encontro com o Conselho e Ministro, Orinari e Palácio do Governo, quarta-feira Fidelis Leite Magalhães, Satetem, Toras, Nedao, Governo, que o Conselho e Ministro Sendo que a submissão com o Esboço-lei criminaliza a defamação A data, a urnação que se eu quero, nem é esboço-lei Se eu quero, muito menos a urnação prepara a esboço-lei Nem prepara, nem rare e prepara Ora, a discussão que se eu quero, acompanha-se É, e me quer, mas vai ser, me fomelha, que, o primeiro-ministro tinha Ora, enquanto o Governo, o Conselho de Ministros, se dá uma submissão com a boa matéria de refére É uma discussão pública, mas em termos formais, mas reales, se dá o governo, enquanto o governo toma, se dá o que é discussão, se dá o que sim uma submissão alguma coisa. Não, 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 não. Não, 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 não.